Ele carregou Aquela cruz Ele suportou Aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha Toda minha culpa Ele suportou Ele me lavou Ele carregou Aquela cruz Ele suportou Aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha Toda minha culpa Ele suportou Ele me lavou Onde abundou o pecado Superabundou a graça 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 Eu canto Onde abundou o pecado Que superabundou a graça 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 Ele carregou Aquela cruz Ele suportou Aquela cruz Aquela cruz Todo meu pecado, toda minha vergonha Toda minha culpa Ele suportou Ele me lavou Vamos Vamos Onde abundou o pecado Que superabundou a graça 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 Eu canto Onde abundou o pecado Que superabundou a graça 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 Oh 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 Que não há mais condenação Que só em Cristo 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 Oh Que não há mais condenação Que só em Cristo 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 Oh Onde abundou o pecado Que superabundou a graça 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 Eu canto Onde abundou o pecado Que superabundou a graça 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 Graça